Bem-vindos ao nível 2 de equações lineares. Vamos resolver mais um exercício. 2x mais 3 igual a menos 15. Ponho aqui um menos para complicar isto um pouco. A primeira coisa a fazer para resolver esta equação linear é passar todos os termos com incógnita para um dos lados da equação e todos os termos constantes para o outro. Não é obrigatório, mas eu costumo pôr os termos com incógnita do lado esquerdo. Bom, a incógnita já está do lado esquerdo da equação, mas tem este mais 3 que quer passar para o lado direito. Passar para o lado direito é uma maneira de dizer. Para isso, basta subtrair 3 a ambos os lados da equação. Reparem com atenção. Porquê que fazemos isto? Se subtrair 3 do lado esquerdo, este menos 3 que estou a subtrair e o 3 original cancelam-se e dá zero. E desde que façamos do lado direito o que fizemos do lado esquerdo, porque temos de fazer o mesmo em ambos os lados, não alterámos a igualdade. Isto simplificado fica 2x, porque os 3 cancelam-se e dá zero, é igual a menos 15 menos 3, ou seja, menos 18. E agora estamos perante um exercício de nível 1. Agora é só multiplicar ambos os lados da equação pelo inverso do coeficiente de 2x. Há quem prefira dizer que dividimos por 2. É basicamente isso que estamos a fazer. Eu prefiro usar os inversos, porque se estes dois fossem uma fração, seria mais fácil de resolver dessa forma. Mas, seja como for, ou multiplicamos pelo inverso ou dividimos pelo número. É a mesma coisa. 1 meio vezes 2x é 1x. Portanto, ficamos com x é igual a menos 18 sobre 2. E menos 18 sobre 2 é menos 9. Ok, vamos fazer outro exercício. Aliás, se quiserem confirmar, podemos ver que a equação original era 2x mais 3 é igual a menos 15. Ou seja, 2 vezes menos 9 é menos 18. Mais 3, isso é igual a menos 15, que é igual ao que dizia a equação original. Portanto, está certo. É isso que a álgebra tem de bom. Podemos sempre confirmar o que fizemos. Ok, vamos então resolver outro problema. Vou acrescentar aqui umas frações só para verem que isto se pode complicar um pouco. Imaginem que tínhamos. Fazemos a mesma coisa. Primeiro, vamos tirar o 3 quartos do lado esquerdo da equação. Se quiserem tentar resolver este exercício sozinho, podem parar o vídeo. Depois, podem pô-lo a andar quando quiserem ver como é que foi que eu fiz. Seja como for, vou avançar assumindo que não o pararam. Para eliminarmos o 3 quartos, subtraímos, demos os lados da equação. Menos 3 quartos. No lado esquerdo, os dois 3 quartos cancelam-se e ficamos com menos 1 meio de x igual a... Do lado direito, só temos de fazer esta adição ou subtração de frações. O mínimo múltiplo comum de 6 e 4 é 12. 5 sobre 6 passa a 10 sobre 12, menos 3 sobre 4 é 9 sobre 12. E isso dá menos 1 meio de x é igual a 1 dozeavos. Espero não me ter enganado. Se vos baralhou, ou se eu estiver aí demasiado depressa, revejam os vídeos sobre a adição e subtração de frações. Voltemos ao ponto onde estávamos. Agora, o coeficiente de x é menos 1 meio. Passámos a ter um exercício de nível 1. Para calcular x, basta multiplicar ambos os lados pelo inverso de menos 1 meio, que é menos 2 sobre 1, vezes menos 1 meio x, neste lado, e aqui fica menos 2 sobre 1. No lado esquerdo, por esta altura já devem estar habituados a isto, fica x. O lado direito fica menos 2 sobre 12. Podemos simplificar ainda mais para menos 1 sobre 6. Vamos verificar só para confirmar se fizeram tudo bem. Vamos tentar não nos esquecer disto, menos 1 sobre 6. O exercício original era menos 1 meio de x, aqui podemos substituir por menos 1 sobre 6, mais 3 quartos. Escrevi apenas o lado esquerdo do exercício original. Menos 1 meio vezes menos 1 sexto é 1 sobre 12 positivo, mais 3 quartos. Isto é o mesmo que 12, 1 mantém-se, mais 9. 1 mais 9 que dá 10 sobre 12. E isso é igual a 5 sobre 6, que era o que tínhamos na equação original. Isto foi acrescentado por mim mais tarde. 5 sextos, portanto, está certo. Espero que já estejam preparados para resolver equações lineares de nível 2 sozinhos. Talvez ainda faça mais uns exercícios exemplificativos. O único passo adicional relativamente às equações lineares de nível 1 é adicionar ou subtrair este termo constante a ambos os lados da equação. Dessa forma, transformámo-la num exercício de nível 1. Ok, divirtam-se!